Em Caxias, o trânsito está cada dia mais intenso A quantidade de veículos ultrapassa os 50 mil Unindo a pressa e o calor da manhã Esperar um pedestre passar pela faixa de onde não há semáforo Acaba não sendo tão frequente pelos motoristas A gente tem que olhar para cima e para baixo Passar correndo É desse jeito É a questão de educação Não só dos condutores de veículos que devem parar Mas também dos pedestres Precisam tomar o cuidado para passar no local correto Os pedestres, às vezes, não respeitam Não passam na faixa de pedestres Porque é um lugar de segurança Então a gente flaga direto aqui no centro Os pedestres não respeitando Passam nos lugares indevidos E aí, às vezes, ocasionando acidente Para que haja essa mudança tão almejada É necessário conscientização de todos O objetivo desta ação é da 2ª Circunscrição Regional de Trânsito Círia Trans de Caxias Por isso a importância dessas ações educativas De conscientizar a população Motorista de veículos Motorista de motocicletas Sobre o respeito à faixa de pedestre Esse pedestre precisa se sentir seguro Ao atravessar uma faixa E a gente clama aqui Aos usuários das vias Que um dia eles também podem ser pedestres Não é todo dia que você está no carro Então respeite a faixa de pedestres Respeite o usuário das vias E acima de tudo Respeite a sinalização Mal comportamentos assim Quando viram hábito Trazem problemas a todos no trânsito Acidentes podem ocorrer E causar sequelas para o resto da vida A participação de usuários De cadeiras de rodas na ação educativa Foi para demonstrar isso A gente aderiu à campanha E sabe que falta muito Muito a ser feito ainda no trânsito de Caxias Para que possa melhorar A mobilidade urbana Não só para as pessoas com deficiência Mas para todas as pessoas de forma geral